Nossa, você tá com cara de quando eu te conheci Isso é ruim? 12 anos Ah, você foi conhecido com 12 anos? Você tem 2 anos que a gente se conhece, você foi conhecido com 12 anos? É Acabei de fazer 14 Oi, gente! Tudo bom? Belezura, né? Gasguei Sim, você tava comendo bela de gama até um segundo atrás Ele quer achar que vai dar tudo certo Voltamos! Incrivelmente! Voltamos! Voltamos! E agora pra ficar, meu bem? Agora vai, hein? Agora vai Vai Nossa, senti uma coisa Uma confiança, uma vontade que vem lá do útero É, o que eu tenho Então, exatamente, por isso Pô, hoje a gente vai fazer uma tag que chama Quem é mais provável? Uma tag muito conhecida, Nuno Famosa entre casais É Só a gente que não fez Tomara que não tem brilha Temos 2 papéis Aqui, ó Tu tem também, né? Amor, tá? Ela tá me desconcentrando, ela tá mambendo a prechequinha Ela faz isso! Tá, ó Cada um tá com 2 papéis E nesses papéis tem o nome de nós dois E aí, cada pergunta a gente levanta Responde e erguei no papel Tá, mas tem outra vez Tem que levantar na hora Primeira, você que fale Pegar uma aqui que é pra dar debate Quem é mais provável de chegar atrasado? 1, 2, 3 e... Olha que mentirosa Amor, você atrasa bem mais que eu Você atrasa bem mais que eu Pelo amor de Deus, eu vivo atrasado Você vive atrasado? O máximo que eu atraso é 10 minutos em tudo Não, pessoas que conhecem o Júlio Que convivem com ele Deixem aqui nos comentários, por favor Você tá sempre atrasado Você que não atrasa é mais de meia hora Nem a pau Eu atraso 10 minutos Hoje mesmo eu atrasei 10 minutos Hoje eu não atrasei Não atrasou Porque marcou também 4 da tarde Mentira, duas Como é que vai atrasar 4 da tarde? Duas, sai de casa 1 e meia Às vezes eu já tô pronta E aí ela fica Amor, vamos E eu já tô pronta E ela nunca tá pronta Ela fala, tô pronta Aí ela vai ainda pegar a bolsa Ela vai pôr o tênis Ela vai chegar lá no espelho E fica Eu vou falar E aí culpa eu Todo lugar que chega O Júlio, ele é muito lerdo Tipo assim No tempo de 10 minutos Ele, sei lá Coloca o tênis E eu me maquio Se eu coloco a cabeça Coloca a roupa Não, eu tô dando um exemplo Tipo, ele é muito demorado Se eu falo assim Amor, tem que arrumar isso aqui, ó Pega isso aqui pra mim Dois minutos depois ele faz Eu não Eu sou na hora, entendeu Eu sou mais ágil Mas tudo bem Eu posso me atrasar mais Ela, por exemplo, assim Ó, pega um negócio pra mim A mente dela conta até 3 1, 2, 3 Deixa que eu pego também Tá, é tipo isso Mas ela atrasa mais Quem conhece sabe Quem é mais provável Esquecer aniversários Isso aí É unanimidade Isso aí Ele não sabe O dia do aniversário Da mãe Do irmão Do irmão O meu Ele causa conflito Lá em casa Lá mesmo Com a minha mãe Mas sabe Também tem um problema Você sabe O meu Você fica me perguntando Que dia você nasceu mesmo Aí eu fico Eu falo zoando Mas o seu também tem no Wikipedia Aí o da minha mãe Não tem Quem? Eu tô brincando O da minha mãe também tem um problema Que é muito próximo do meu irmão Aí eu não sei quem faz em qual dia Às vezes eu é Eu abraço meu irmão Até eu sei o que sua mãe faz antes do seu irmão É, acho que ela é 21 Ela é 24 Qualquer coisa assim Eu não sei aniversário de ninguém Eu pego o calendário dele Ai me risca ali Você viu que eu fiz aniversário da sua mãe Sim, aí eu fiquei me perguntando Quem que botou Não sei o aniversário da minha tia De ninguém É verdade Ai de você que esqueço o meu Como é que eu vou esquecer o seu? Que dia? Dia 16 de novembro Ah, obrigada Eu danço a cara Ai, mordeu Quem é mais provável Ficar irritado com coisas pequenas e bobas? Um minuto de silêncio Não, não Eu me irrito com coisas Só que passa rápido Não, mas é um negócio assim Tipo Sorriso, sabe É um ofensa e um sorriso Aí eu É, aí eu conduí e passo Eu falo Mano Eu vou ficar maluco desse jeito Não, graças a Deus Imagina se eu guardasse rancor Mas por causa de um cachorro que corre Você vai guardar rancor? Não Outras coisas No trânsito Nossa, no trânsito Nada no trânsito Nada Se a pessoa der lugar Ela vai xingar Se a pessoa não der lugar Ela vai xingar Se a pessoa buzinar Ela vai xingar Se não buzinar Ela vai xingar Não, eu xingo quem Mas eu xingo sozinha dentro do carro Não xingo a pessoa Entendeu? Eu xingo comigo mesmo Quem é mais provável Faça mais drama? Pode pôr frente e verso Aqui nesse papel Aqui, ó Por favor O que que eu faço drama? Tá fazendo agora Já começou O que que eu faço? Não, mas é drama Mulher faz mais drama Tampa da privada Isso é um drama Não Nossa senhora É assim, a tampa da privada Aqui em casa Tá aberta Eu tô errado Tá fechada Ela usa de armário Ela guarda a coisa em cima Então Aí eu não posso Aí eu falo Meu Deus Eu tô deixando ela aberta Pra você não colocar nada em cima Aí eu coloco em cima Ela reclama Põe em cima Do coisa Do Candidato de carga É Mas isso é mais dramático Mas não é exagerado não Nossa, obrigada, Deus Não, não é Mas é mais Você é quase sem sentimento Completamente moleque neutro É exatamente isso aí dos vídeos Quem é mais provável Comprar coisas que não precisa Puta É uma disputa É difícil 3, 2, 1 e Aí eu ganho Me colocar no Acalunga Mano Aqui em casa tem 3 gavetas Só de cabo Eu compro cabo Eu não sei HDMI Tem um HDMI ali Paradão, Léo Tá vendo O videogame tá conectado Tem um HDMI no videogame Aqui na nossa frente Aí tem outro HDMI Só Tem outro aqui na frente Olha lá Eu não sei Eu não gosto de comprar Não, não vai Vamos abrir uma Sede da Calunga Aqui na rua de baixo E aí às vezes ele vai lá Eu falei Mas por que você vai comprar isso? Ah, porque eu vou testar um negócio Vou tentar Não, eu vou até mostrar aqui Não dizer que é mentira Eu vou abrir aqui agora A gente viajou pra fora Eu falei Vou comprar uma GoPro Aí o cabo da GoPro Ele não é qualquer cabo É um cabo difícil de encontrar Eu comprei 4 Ah, tá zoando É sério E cada um tem 2 metros Meu, eu comprei um negócio também Que é uma novidade no mercado Meu, isso aqui é muito bom Você põe ele aqui Olha lá em cima Parece seu braço Mas enfim Tênis, seus tênis Não, mas aí Não Aí você tá Aí já Eu faço coleção de tênis de asinha Aí é meu Aí tá tudo bem Tudo incrível Cada tênis que chega É um lugar a menos no guarda-roupa Caramba, o tênis tem o que? É o tamanho 42 mais com as asas 59 Ué, mas é bonito Eu vou mostrar pra vocês Ah, meu pai Amado Por que que eu vou falar tênis? A pessoa Falou Falou Tenho gostando Claro Tênis Bonito, né? Não, vai dizer que é feio Não, é bem bonito Pode ir no mercado com ele Amanhã no mercado eu vou E no parque bravo Folgado vai comprar O mercado Porra, mal bonitão Não é bonito não? Nossa, agora eu fiquei puta Eu tenho a coleção disso aqui Depois vocês vão vir no meu canal Vou fazer Vou mostrar todas Mano, a gente vai no mercado hoje Tem de pulo, tem rosa Tomara que tenha uma prateleira Desse aqui pra comprar todas Quem é mais provável Rir da própria piada? Ah, eu não Ah, é você Oxi Ah, por que riu? Que piada que eu faço? Não sei, mas você rir Ô vida, você fica rindo sozinho Das coisas que você tem Não, ah, é verdade Agora por ali Você tava escrevendo um negócio E eu rir Você vai ficar rindo sozinho Mas eu rir Eu rir do negócio Que vai ser legal Não vou contar Tudo bem Mas enfim Eu fico imaginando Eu não Eu tava rindo Você tava gravando Do risado das piadas Não, eu tava escrevendo ali Eu tava O Superman Eu vou contar Vou contar O que ele tava escrevendo O Superman Eu não gosto dele Mano, o cara é um mal desrespeitoso Ele chega quebrando o teto das casas Porra, o Superman É porta, sabe? O cara tem poder Ele voa Vem pela janela ali Ah, ele quebra tudo Tem aquele estúdio ali Que eu queria saber Quem é mais provável Ser preso? Não Ah, bom Mas isso aqui é óbvio É óbvio É Não vou dizer por que Melhor vamos pra próxima Eu não fiquei preocupada Não, é porque você vive gravando As coisas dos lugares na rua O que você quer ver? Eu tô gravando Não, mas você vive fazendo Pegadinha palhaçada Quem é mais provável Ser mais carinhoso? Pera, aí eu tenho que pensar Deixa eu ver Deixa eu ver Quem é mais provável Ser mais carinhoso? 10, 2, 1, hein? Ah não Você tá mentindo Como não? Amor, eu que sou mais carinhosa? Não, eu não Ah, amorzinho Você sabe que eu sou Não, eu sou Amorzinho, você sabe Amorzinho, você sabe Amorzinho Não vou ser brigando Por pequenas coisas de novo Ah, amor Fica tranquila Vou ser bem calmo Como seja Ela é bem igual De boa Ah, claro Não, mas é saudável É saudável Tem que ter um pouquinho, né? Tem, tem Não, faz parte Por isso que eu ando armada Com um pau de selfie Preparado pra tirar uma foto do ambiente inteiro Coisa louca Bom, é isso, né? Acabou Entramos em consenso Vai Não teve briga Não vai ter É, não tem vitória Não tem nada Não tem vitória Mas pelo menos não teve briga Isso foi um ganho Então é isso, gente A partir de semana que vem Toda quarta-feira à noite Terá vídeo aqui no nosso canal A gente não vai definir o horário Porque às vezes Enfim, tem a, né? Contra-tempo, né? Mas toda quarta vai ter vídeo A gente avisa nos stories quando tiver Rede social vai estar tudo aqui na descrição Segue a gente É isso, deixa o like aqui Vamos bater recorde de like Se inscreve no canal Pro canal crescer cada vez mais E tamo junto Beijo Obrigada Ai, cachorrinho É nóis Nossa, que isso Tá bem? Ai, mentiroso